Lídia, vamos tratar agora desse assunto que tem trazido muitas preocupações para a população de Terezina, que diz respeito a essa coleta de lixo. Nós hoje ouvimos o prefeito de Terezina, doutor Pessoa, falando quais providências serão tomadas em relação a essa carência, essa deficiência na coleta de lixo doméstico aqui na capital. Vamos ouvir. Nós tivemos uma reunião, a empresa que está aí está nos enganando, nós já tivemos reuniões, hoje tem uma com o dono que vem de São Paulo, caso contrário nós iremos tomar uma outra decisão. Essa aí não vou deixar essa vagareza, essa lerdeza da empresa que recebe em dias da prefeitura municipal de Terezina. Você iria romper o contrato, prefeito? Eu não sei, nós vamos discutir com os juristas, com as pessoas que têm conhecimento, mas a profundidade do conhecimento jurídico, o prefeito tem decisão, tem também conhecimento, mas o pessoal da jurídica é quem tem mais detalhes sobre a atitude que nós iremos tomar. Lídia, é muito preocupante. Em regra, a coleta de lixo passa três vezes por semana na maioria dos bairros de Terezina. Agora está passando só uma vez, ou quando não passa mais tempo, mais do que uma semana sem passar, e a população tenta se virar. Muitas vezes chama o carroceiro para tentar ajudar nessa destinação do lixo. Muitas vezes o lixo fica simplesmente acumulado, virando uma verdadeira desordem ali na região. É, o problema de contratar o carroceiro, aliás, é que ele tira de uma rua e joga em outra. Num local inadequado. É, vai jogar em outro local e acaba ali criando um lixão a céu aberto. Infelizmente é isso que está acontecendo na nossa capital. Os principais bairros, a gente ouve reclamação principalmente da zona norte e da zona sul, e o que o presidente do sindicato dos terceirizados, o Jonatas Miranda, coloca, é que a empresa não tem um número suficiente de caminhões e contratou menos funcionários do que aqueles que prestavam serviço à antiga empresa Litucera. E quando um caminhão do lixo, aliás, tinha três pessoas trabalhando, agora só tem duas. Ou seja, o motorista e aquele trabalhador que fica encarregado de coletar o lixo. Isso gera um excesso de trabalho a esse trabalhador, né? Porque ele tem que andar, eles não andam, na verdade, eles correm atrás do caminhão. Então, são trabalhadores que estão super sobrecarregados e eles hoje vão fazer, né? A Assembleia Geral e devem decidir realmente pela paralisação. Ou seja, quando a gente acha que já está ruim, pode piorar ainda mais, porque uma paralisação oficial significa todo mundo de braços cruzados, sem os caminhões saírem da garagem da empresa para fazer esse recolhimento, que já praticamente não acontece, mas infelizmente pode ficar ainda pior. Com certeza. Se Teresina passa 24, 48 horas sem coleta de lixo, isso pode ter consequências gravíssimas, desastrosas, ainda mais, para a nossa cidade. Nessa mesma oportunidade, nessa conversa que nós tivemos com o prefeito de Teresina, ele reagiu, Lídia, àquela denúncia apresentada pela equipe de transição de Silvio Mendes, que diz que há um rombo de aproximadamente 800 milhões de reais nas contas da prefeitura. Um déficit. Dinheiro que deveria ter sido prestado conta, que deveria ter se tornado em benefício para a população, e simplesmente esses resultados não apareceram. O doutor Pessoa reagiu veementemente. Vamos ouvir. Por enquanto, eu estou só no blá-blá-blá-blá-blá-blá. Eles vão apresentar e nós vamos apresentar como nós encontramos Teresina. Depois de mais de 35 anos, é uma coisa, 4 anos é uma coisa, 35 anos é uma coisa. Nós vamos apresentar para a sociedade o que nós encontramos, o que nós fizemos, o que nós vamos entregar. A situação que o senhor vai entregar à prefeitura é melhor do que a que o senhor recebeu? No análise final, eu lhe darei a resposta com bastante precisão. Por enquanto, nós estamos colhendo o dado, tanto que o prefeito que vai entrar, como nós pontuando o que nós fizemos. Qual o legado o senhor vai deixar para a cidade de Teresina, prefeito? Cidadão. Cidadão que o meu pai disse quando eu tinha que comecei a pensar em me alfabetizar. Meu pai cego, minha mãe lavradora, disse, vá, meu filho, sete irmãos, todos analfabetos, vá ser um cidadão. É, falo de outros temas e relacionado exatamente à denúncia desse rombo de 800 milhões, o prefeito diz que vai apresentar a versão dele, a prestação de contas dele, de quando ele entrou na prefeitura, da forma como ele encontrou após uma gestão aí de três décadas do grupo associado a Silvio Mendes. Olha, já é muito tarde nessa medida do prefeito Doutor Pessoa, né? Querer falar agora de gestões passadas, de Firmino Filho e do próprio Silvio Mendes, né? Depois de quatro anos, é muito tarde. O Terezinense não quer mais saber disso. O Terezinense gostaria que durante esses quatro anos, o prefeito Doutor Pessoa tivesse corrigido as distorções que ele disse que recebeu dessas gestões passadas, mas foi justamente o contrário. Tudo se agravou nos quatro anos de gestão do prefeito Doutor Pessoa. Ok, se ele tivesse encontrado essas distorções, desvios, mas se ele tivesse feito uma gestão no sentido de contornar essa situação, de resolver esses problemas, aí ele sairia com todos os aplausos da população de Terezina. Mas agora, nos 45 do segundo tempo, o que adianta ele vir mostrar algo que ele deveria ter apresentado lá no início para a sociedade e uma situação muito mais grave do que ele recebeu? A gestão de Doutor Pessoa agravou em muito todos os problemas de Terezina. Já tinha problema de transporte? Tinha. Na gestão de Doutor Pessoa se agravou. Tinha problema de saúde? Tinha. Se agravou com o Doutor Pessoa. Esse é o problema, Doutor Pessoa, que tudo que já estava ruim piorou na sua gestão. De fato, de fato. São fatos constatáveis na prática. O cidadão teresinense, mais do que ninguém, sabe o peso das falhas dessa gestão. E, Lídia, muito da culpa tem sido atribuída ao secretário de Finanças, Danilo Bezerra. Outros secretários apontam Danilo Bezerra como um dos principais responsáveis por esse caos na gestão da cidade de Terezina. Os outros secretários alegam que tentam honrar convênios, que tentam honrar seus compromissos. Cada um na sua pasta, cada um ciente das suas responsabilidades. Mas, quando o processo chega para ser finalizado lá na Secretaria de Finanças, que é quem faz o pagamento, que é quem tem a chave do cofre para liberar os recursos, o secretário não responde como deveria responder. Então, nós questionamos ao prefeito sobre o que pode ser feito em relação ao secretário de Finanças. Vamos ouvi-lo. Nós vivemos num país democrático de direito. Fica quem quer. Se não tiver competência, se eu observar que a competência está atrapalhando ainda mais, a estrada está livre. Decisão eu tomo, mas eu quero ouvir dele que, se está com esse pensamento, tem gente qualificada, nós buscamos imediato. Está aí, o prefeito foi direto. Se quer ficar, fica. Se não quiser, a estrada está livre. Se for para substituir, substitui. É, eu volto a falar, né? Já está na reta final, né? Então, se ele vai continuar ou se ele vai sair, poucas diferenças vai fazer. A questão é que sempre, né, o doutor Pessoa, durante esses quatro anos, ele mudou várias vezes de secretário de Finanças, né? O principal foi o vice-prefeito de Teresina, Robert Rios. Ele saiu naquela briga com o doutor Pessoa, depois veio o Lustosa e agora o atual secretário. E sempre a mesma reclamação, o secretário de Finanças está centralizando, os outros secretários não estão conseguindo a abertura necessária para que as pastas possam ter andamentos. A questão é que nos anos anteriores ainda havia aquela esperança, não tem tempo, ainda tem tempo de mandato. De certa tolerância. Isso, tinha essa tolerância porque tinha tempo, né? Tinha tempo de mandato. Agora acabou, então, o doutor da culpa está, muita gente quer colocar a culpa no secretário de Finanças porque já está na reta final, realmente não tem mais tempo para fazer nada. Mas esse problema não começou com ele, esse problema já vinha há muito tempo, desde a gestão do prefeito doutor Pessoa, a mesma reclamação de que não há essa abertura, esse diálogo com as finanças para que as pastas possam...